Oi, você está no canal Puro Crochê, eu sou a Maria Lúcia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, meus amores, olha aqui, eu já estou aqui, ó, com cinco panos de prato devidamente, todos caseados e com um barradinho. E como vocês sabem, os meus kits é composto por seis panos. Então, aqui, ó, tá o último pano, que eu vou fazer um barradinho, três carreiras, muito fácil, econômico, rápido, junto com vocês, para depois, ó, eu vir aqui e fechar aqui o meu pacote, ó. Esses aqui tá, inclusive, já embaladinhos. Então, vamos lá para esse passo a passo, pega o material que você tiver, aqui eu vou utilizar a ânima mesclada da cor do barradinho mesmo, e essa agulha que tá aqui é 1,75. Então, pega aí o material que você tiver, para você aprender a fazer esse barradinho aqui, muito rápido, como eu falei. Bora lá conferir o passo a passo? Esse caseado aqui, ó, eu vou deixar aqui, ou no card, ou na descrição, que já tem o passo a passo dele, tá? Para você fazer completa aí seu pano de prato. Então, aqui, eu já caseei todinho ele, né, toda a minha volta. Então, vamos lá agora, sim, aqui onde tem a estampa. Olha que estampa maravilhosa. Ó, esse pano aqui é um pé de galinha da LH Carvalho, viu? Ó, e aqui nós vamos trabalhar, então, aqui o nosso barradinho de três carreiras. Então, bora lá, ó, aqui eu acabei de finalizar, aqui, ó, eu vou subir fazendo ponto baixo aqui, ó, até chegar aqui, ó, na primeira casinha aqui, ó. Agora, aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntes para dar a altura do ponto alto, vou laçar a agulha aqui dentro dessa casinha, contando com as três correntinhas. Eu vou colocar aqui, ó, e aqui, ponto sobre ponto, quatro pontos altos aqui, ó, no comecinho, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular essa casinha, vou vir aqui na próxima e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, vou laçar a agulha, vou pular essa casinha, vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto, ponto sobre ponto. Aqui dentro, dois pontos altos. E aqui, ponto sobre ponto. Então, essa carreira é só isso. Uma, duas, três, quatro correntes, pulo essa casinha, venho aqui no meio da próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, pulo essa casinha, venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Então, você já viu, né, que início de barradinho mais fácil do que esse aqui tem, mas esse aqui também é muito fácil, ó. Então, é só essa repetição, tá bom? Olha aí, do jeito que eu comecei, deu certinho aqui, ó, pra finalizar com os quatro pontos altos. Agora, a gente, lembrando, meus amores, se você quiser aumentar esse barradinho, pode, tá bom? Eu comecei aqui pelo direito, mas você pode aí começar pelo avesso e aí intercalando as carreiras e fazer o barradinho maior. Eu, como vocês sabem, eu, os meus, os meus panos de prato são ou carreira única ou, no máximo, três carreiras pra caber dentro do meu kit. Que eu trabalho com os kits de pano de prato, composto por seis panos e eu mando pra todo o Brasil, tá? E o cliente paga o frete acima de quatro kits. Uma, duas, três correntes pra dar a altura do ponto alto. Aqui, ó, eu vou repetir, ó, ponto sobre ponto, fazendo aqui o mesmo bloquinho de quatro pontos altos. Então, essa é a segunda carreira do lado avesso. Ó. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Vou pular tudo isso aqui, ó. E vou laçar a agulha, vou vir aqui em cima desses próximos quatro bloquinhos. E vou fazer aqui a mesma sequência. Ponto sobre ponto, bloquinho de quatro pontos altos. Se você quiser também trabalhar ponto alto alongado, o barradinho também fica maior. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, são... Vai observando quantas dicas eu já te dei aqui no início desse vídeo. Fica até o final que tem super dica no final do vídeo pra você, tá? Ó, essa carreira, você percebeu. São bloquinhos de quatro pontos altos, sete correntinhas, quatro pontos altos. Não muda até o final. Finalizei igual e mais uma dica. Aqui, ó, precisa ser números ímpares, viu? Pra dar certinho, assim, esse resultado final aqui, tá bom? Então, na hora que você for casear teu pano, se preocupa em deixar números ímpares aqui embaixo, ok? Última carreira. Serviu nem quinze minutos pra gente fazer esse barradinho. Muito, muito rápido, econômico, né? Então, vamos lá pra última carreira. Antes, deixa seu like aí pra Maria Lúcia, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deus abençoe você. Então, bora lá pra nossa última carreira. Aqui, ó, eu só virei o pano pelo direito, ó. Tô aqui no direito do pano. Vou passar aqui, ó, pro meu segundo ponto alto, fazer um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Então, eu só caminhei aqui, ó, fazendo pontos baixos, tá ok? Agora, aqui, nós vamos trabalhar assim. Deixa eu me ajeitar direito. Uma corrente. Agora, eu vou laçar a agulha. Aqui, se você quiser trabalhar ponto alto duplo, vai ficar muito maior seu barradinho. Eu vou trabalhar ponto alto comum. Laço a agulha. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis pontos altos. Bora lá. Agora, o que que tá o charme do barradinho, ó? Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui embaixo, ó, passo a agulha aqui por dentro e vamos fazer aqui um picô. Uma, duas, três... Três correntes. Volto aqui, ó. E faço o picô. Uma, duas, três correntes. Volto aqui e faço o picô. Ficou aqui, ó, um bloquinho de três picôs. Laço a agulha sem fazer correntinha. Volto aqui dentro dessa argolinha que nós colocamos sete pontos altos. E vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Sem fazer correntinha, laço a agulha, venho aqui pras correntinhas de sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Mais uma vez pra você, tá bom? Ó, fizemos aqui os nossos seis pontos altos, ó. Uma, duas, três, volto aqui, ó, e faço um picô. Uma, duas, três, volto aqui, ó, passo a agulha aqui por dentro, puxo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, ó, volto aqui, faço o picô. Aí, vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, agora eu volto aqui dentro dessa argolinha e vou trabalhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Olha isso. Olha aí. Quando eu falo pra você que ele é econômico, ele gasta só um pouquinho mais aqui no acabamento. Mas, e outra coisa, igual eu falei, se você quiser aumentar, é só ir repetindo essas carreiras aqui, tá bom? Finaliza aí que eu já volto pra mostrar pra você como é que ficou o meu kit bonitinho. E como que eu finalizei do jeito que eu comecei aqui, ó. Aqui, ó, é o, é o, já com os, embalado, ó, tá vendo, ó? Olha a parte de trás, ó, os caseados, tá vendo? Ó, e aqui a parte onde fica os barradinhos fica assim. Agora, é só eu acrescentar mais esse aqui, ó. E tá perfeito o meu kit. Aí, na frente, eu coloco o meu cartão. Certo, meus amores? Um grande abraço. Obrigada por você ter ficado conosco aí. Aproveite essas dicas aqui do nosso canal, que eu sempre tô trazendo dica pra você. Até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Com certeza, com muitas, 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 muitas dicas pra ajudar você aí, tá bom? Deus abençoe. Até nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.